Mequê, Mequê, família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba, Rui Falcão, exonerado após o mesmo dizer que partido no poder foi prejudicado pelos seus próprios militantes, admitindo assim a derrota do MPLA. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém é a família. É basicamente isso, vocês que não ouviu, não sabia, fica a saber a partir de hoje, agora, nesse instante, Rui Falcão foi exonerado após o mesmo dizer que o partido dos camarada foi prejudicado pelos votos de abstenções pelos próprios militantes do MPLA, admitindo assim a derrota estrondosa do MPLA face à UNITA. Está a entender? João Lourenço, não satisfeito, mandou ruar o membro. Tenho informações fidedignas aqui que vão te surpreender, Mano, tá, rixa que tá dentro do MPLA, papá, rixa que tá dentro do MPLA, vocês não vão imaginar, mas antes de vocês saberem, quero pedir pra você internão, tá, por favor, se inscrevam no canal, queremos bater 102 mil inscritos antes do ano acabar, e isso só poderá acontecer se você nos ajudar. Vamos a isso, partilha, deixa o like, comenta, ativa o sininho das notificações, que é muito importante pra nós, família. Ah, o Jota Privado, nossa, ei, é três, não se fala mais nada, partilha. Você que também vai partir do Facebook e também do YouTube, siga meu Instagram, o link tá na descrição, lá o Jota Privado está da carga, ok? É basicamente isso. Deixa aquele like maroto também, compartilha bastante aquele comentário top, que só vocês sabem fazer, ok? Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família, vou repetir, porque eu gosto desses títulos, são curiosos, são gostosos, olha aqui, Rui Falcão, exonerado, né, do cargo de porta-voz do MPLA, após o mesmo dizer que o partido dos camaradas foi prejudicado pelos seus próprios militantes, no quesito de votos, votos abstencíveis, ou abstenções de votos, sei lá, uma coisa assim. Ah, é basicamente isso, é basicamente isso. Olha aqui, ó, segundo fontes, Rui Falcão deixou de ser porta-voz do MPLA, foi exonerado pelo presidente do partido, de nome João Lourenço, por este, na entrevista que concedeu ao jornalista, quando reagia aos resultados da CNE, que dão vitória de 51% aos camaradas, ter destratado e acusado os militantes de serem os maiores culpados da derrota do partido, ao abster-se, e pior ainda, em sede da reunião do Muriel Político, na sexta-feira, o então secretário provincial de Benguela e governador da mesma, fez duras críticas ao presidente João Lourenço, chegando mesmo a acusá-lo de ter criado toda esta situação que levou o partido à derrota, de modo geral e de forma particular, em Luanda. Portanto, parece que o presidente João Lourenço não levou no ânimo, de ânimo, leves às críticas e decidiu exonerá-lo das funções, e neste momento estão de costas viradas, de acordo com fontes bem posicionadas. No âmbito da reunião de sexta-feira, que abordou o processo eleitoral e outros aspectos de extrema importância, convocou-se de imediato, ainda no mesmo dia, todos os secretários provinciais para virem à Luanda, e que neste momento já pisam no solo da cidade capital para nos próximos dias discutirem, abordarem e tomarem decisões importantes que irão ditar o futuro do partido, no intuito de compreender o que de facto aconteceu nestas eleições para o partido ter perdido de forma tão galopante. Ainda no âmbito desta convocatória, segundo as nossas fontes, na agenda consta a discussão de uma possível aceitação dos resultados que não sejam verdadeiros, que não sejam favoráveis ao partido e reconhecer o verdadeiro vencedor, que provavelmente, pelo que tudo indica, é a unita. Porém, é uma questão de aguardar e esperar o que vier das próximas reuniões da cúpula do MPLA. Contudo, as fontes ainda adiantam que o presidente João Lourenço pediu os cadernos eleitorais de determinadas assembleias de votos que não deram votos ao MPLA, mas que eram compostas, na sua maioria, por militantes do partido, chefias militares, generais e subalternos e secretas, bem a elementos ligados à sua segurança. Por Oswaldo Tchengomben, sociólogo, independente e comunicador, analista político. Salute, bem família? Faça isso, vamos lá ver aqui o momento em que Rui Falcão diz essas cenas que o prejudicou para o mesmo ser exonerado do cargo de porta-voz do MPLA. Vamos ver! Vamos continuar a fazê-lo. Não, desculpe! Mas não há, neste momento, nada de novo. Mas qual é a reação do presidente João Lourenço aos 71%? Como é que ele... Muita satisfação, há uma maioria absoluta, nós já o dissemos isso ontem. Mas perto, em relação às últimas eleições, 10%? Mas temos uma maioria absoluta, não é suficientemente para governar. E em relação à Luanda, qual foi a reação do presidente João Lourenço? Não, nós não fazemos avaliações... Os resultados da Luanda? Nós avaliámos o processo no seu todo. Naturalmente, agora, cada uma das partes integrantes vai fazer o seu relatório. E depois vamos nos sentar. Havia a expectativa de que nós hoje estivéssemos aqui, estamos aqui por causa do presidente João Lourenço, de ele dizer alguma coisa em relação a este processo? Dirá, dirá na altura certa, dirá quando houver resultados definitivos. Mas João Lourenço vai falar ou não? Hoje não. Falará quando houver resultados definitivos. Falará com a imprensa? Naturalmente, falará com todos quando houver resultados. definitivos. As pessoas estão lá e as pessoas estão a tomar com as eleições? Não, nós continuamos o nosso trabalho. Vamos passar. Esta foi uma primeira leitura que fizeram. Vamos fazer outras, se se entuserem, nos dias imediatamente acreditam e o caso definitivo. Há promessas de manifestação daqui a do lado da manhã da humanidade de uma palestra comercial para a planta das pessoas. Não, não temos nada a ver com isso. Não há resultados definitivos, se alguém se quer manifestar, é um problema deles, não é nosso. Mas se houver manifestação vai haver algo? é, não há. nós, nós, já que estamos vendendo-se a diáloga, já expliquei isso ontem. Nós, como a maioria qualificada, reduciamos a alteração da classificação. Muito, muito melhor posicionados estaremos agora quando temos uma maioria absoluta. quando é que estima haver resultados definitivos? Ah, isso é a CNE que tem que responder, não sei. Eles estão preparados para pactos de regime? Pactos de regime porque nós temos uma maioria absoluta. Não precisa de fazer. Tem nenhuma parte do mundo que se faz pacto de regime quando é uma maioria absoluta governada. A não ser quando dê um exemplo. E as cerimónias fúnebres do Zé Du vão dispersar as atenções? O que é que quer dizer com o nosso próprio partido que nos prejudicou? Pode explicar melhor? A abstenção. Muito bem. E considerada que a abstenção é do partido? Naturalmente, maioritariamente do partido. É preciso perceber que nós, desde as eleições passadas, para estas, aumentam cerca de um milhão de votos. Do partido? Naturalmente. E para onde foram esse milhão de votos? Não percebi. Não, isso é relativo. O número de eleitores é relativo. O partido foram seis milhões e houve eleições em que já tiramos votos. O empregado começou a refletir sobre os resultados que tiveram pelo mundo. Isso estamos a fazer agora. Temos uma primeira leitura. E quais são as conclusões saídas desta primeira leitura? Quais são as conclusões saídas desta primeira leitura? Não, estivemos a ver o muito essencial o que poderia ter acontecido. Temos uma ideia geral, vamos esperar agora os relatórios mais circunstanciados para depois fazer a leitura definitiva. E em relação às cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos, há alguma informação? Estão em preparação. E significa o quê? O que é que vai acontecer sábado e domingo? vão acontecer as iséquias e o funeral. Muito bem, com os chefes de Estado de outros países? É o que vai acontecer. Com quantos? Não se sabe. Não, ainda não há números, não há nomes ainda. Foram feitos os convites, aguardamos a confirmação. Será amanhã? Será amanhã? Começará amanhã os cerimónios fúnebres oficiais? É o que está programado. A que horas? Aguardem, hoje, em princípio, será divulgado o programa. Muito bem. Obrigada. Muito obrigada. E a família é basicamente isso. Vocês ouviram? Não é o Jota Privado que está a inventar. É o próprio Rui Falcão que está aí a dizer que o número de abstenções prejudicou o nosso partido e se admitindo propriamente a derrota nessas eleições. Vão para a oposição, como eu já venho citando. Vão para a oposição. Né, família? Ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia. Você não sabe, é só bem parte de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para prender a família Neto, a família J. Loco, continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria sua opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo, é meu STV. Até ver, que chega de você. Até ver. Que não vai julgar uma semaninha.